Fala galera, aqui Ken, falam vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar né, eu quero falar de uma nova parceria que a Epic Games está fazendo com Kohl's tá acho que é assim que se fala, não sei pronunciar, mas enfim né, já tinha sido lançada a skin dele aí há um tempo atrás né, que é como se fosse ali um personagem né, um artista no caso mas tem a representação do personagem ali, mas agora vai ser lançada uma skin do bananão né misturado ali com o personagem chamado Kohl's embananado como dá pra ver e já tô mostrando na tela né, melhor pra vocês todos os itens do conjunto né, vai ter além da skin do bananão ali a mochila, a asa delta que tá muito legal na minha opinião e o envelopamento nem comum casca embananada então fique ligado né, os itens vão ser lançados amanhã tá, já foi anunciado pela Epic então se você curtiu, já vai preparando os e-bugs né acredito que vai ter a opção de você comprar o pacote inteiro mas eu acho né, que vai ter a opção de você comprar a skin separadamente então se você gostou do bananão né, acho que vai custar 1.200 bucks já que se trata de uma skin da raridade rara né só que um detalhe interessante que a galera tá falando é que essa talvez é a versão do embananado que mais se parece com o bananão original tá ligado o bananão lançado lá no passe da oitava temporada depois né, do lançamento teve muitas outras versões que chegaram na loja e tudo né, como geral sabe só que essa versão dele tipo é muito parecida com a versão original então se você não teve a chance de pegar o bananão original lá no primeiro capítulo tá aí uma skin realmente bem parecida né só muda ali alguns detalhezinhos mas eu acho que a versão do bananão mesmo é que mais se parece aí com o original e mano, outra parada interessante que eu quero falar aqui pra vocês é sobre o clube Fortnite todo mundo sabe que o clube aí do mês de julho né começou ontem à noite tá ligado, no último dia do mês como sempre então se você ainda tá afim de pegar o clube você já pode estar pegando agora né, você consegue essa skin feminina muito bonita na conta os outros itens do conjunto né, acesso ao salve o mundo também só que uma parada bem interessante que a Epic Games disse pra gente foi no Twitter eles colocaram uma frase que deixou um mistério no ar né vou dizer assim olhem só o mar de trevas com poder desconhecido o pacote do clube né, de julho já está disponível e segurem-se nos seus tentáculos porque teremos um anúncio especial do clube ainda nesse mês e manos tipo assim essa palavra né que eles colocam ali tentáculos eu acho que só tem relação mesmo né com a mochila da skin que é um polvo ali neituro acho que não tem né relação com alguma parada que vai chegar no jogo que tem a ver com tentáculos tá ligado só que muita gente já está comentando que no final do mês vai ter uma parada especial pro clube né ou seja muita gente está teorizando que vai ter uma loja pra você poder comprar as skins do clube e rapaziada será mesmo que isso é possível a Epic Games colocar no final do mês uma loja pra você comprar qualquer skin aí do clube claro né se você é assinante do clube tá ligado então né tem esse bônus aí mas enfim né é só uma teoria da galera né muita gente está falando sobre isso mas é claro né pode ser qualquer outra coisa afinal né o pessoal do clube sempre recebe bônus alguma coisa assim pode ser apenas sei lá uma recompensa tá ligado no final do mês mas eles falam aqui né que vai ser um anúncio especial do clube né então não sei se vai chegar já no final do mês vai ser só um anúncio mesmo de qualquer forma né fique ligado vai ter uma surpresa especial né pro pessoal do clube no final do mês então já comenta se você acha essa teoria interessante da Epic liberar tipo uma loja só das skins do clube né pro pessoal poder comprar as skins antigas e tudo mais se você acha que isso é possível ou se você não acha a ideia legal enfim né fica à vontade pra comentar aí a sua opinião a respeito dessa frase misteriosa desse anúncio que vai chegar no final do mês e galera agora falando uma curiosidade com relação a data é que ontem dia 30 de junho completou 4 anos do primeiro evento ao vivo que teve no jogo né evento do lançamento do foguete durante a quarta temporada do capítulo 1 sim monos 4 anos no ano que vem vai fazer 5 anos tá ligado metade de década aí do primeiro evento ao vivo do jogo né que foi um evento super importante não só falando da história do jogo né mas porque foi o primeiro evento ao vivo assim que teve no Fortnite que revolucionou a parada dos games ali de evento ao vivo né muita gente ficou intrigada né inclusive eu porque era uma coisa né que muita gente nem conhecia até então né nunca tinha visto e revolucionou muito né realmente o evento foi muito bom também não dá pra deixar de falar isso né claro que depois tiveram muitos eventos a Epic Games foi aprimorando mas o primeiro evento foi muito sensacional né quem participou com certeza vai lembrar foi muito icônico e eu não sei né se muita gente joga Fortnite desde aquela época acredito né que hoje em dia a maioria que tá assistindo o vídeo aí né não deve ter acompanhado aquele evento né mas se você acompanhou se você jogava naquela época né comenta aí se você também tinha curtido o que você achou porque já se passaram 4 anos meus amigos muito tempo né e uma parada que eu quero discutir aqui com vocês também é sobre o evento de verão que ele não terminou tá na verdade ele está apenas começando como a própria Epic Games disse pra gente tipo assim na semana passada teve atualização e tipo chegou no jogo né desafios com recompensas chamados aí desafios de ilha em ilha né que tem relação ali com mapas do modo criativo e tudo e as recompensas como dá pra ver na tela tem meio que essa temática de verão só que não é tipo aquele tema tema de verão né como a gente é acostumado né porque nos últimos anos tipo sempre chega tipo skate tá ligado com vários estilos itens na loja até skins né tipo com temática de verão e nesse ano isso não aconteceu né isso é uma coisa que muita gente nem tá falando inclusive que é uma coisa que eu achei muito ruim tá ligado porque até o momento basicamente nenhuma skin de verão foi lançada né a galera ficou bem empolgada com as skins do Naruto né com razão só que acabou esquecendo esse detalhe e olhem só mano tipo na semana passada além do lançamento dessas missões das recompensas chegaram também né os desafios do Naruto então acho que foi por isso que a Epic Games não colocou né todas as missões todas as recompensas de uma vez e talvez também não por isso né lançou as skins de verão na loja porque ao que tudo indica né mais desafio de verão e as skins né quem sabe finalmente podem ser lançadas a partir da próxima semana porque no final da matéria que a Epic Games fala né dos desafios ali de ilha em ilha olhem só a frase que eles colocam entre na vibe de verão com estilo quer mais energia da estação não esquenta o verão está só começando fique de olho em breve tem mais e manos esse em breve provavelmente vai ser na próxima semana porque tudo indica né que vai ter atualização na próxima terça-feira dia 5 então o meu palpite o palpite de muita gente é que na próxima terça vai começar né mais desafios com relação ao verão e vai chegar né finalmente skins na loja com temática de verão né porque muita gente está pedindo como eu disse até é um assunto que a galera não está falando muito né porque a parada do Naruto né ficou muito mais ali em alta na comunidade a galera empolgada e acabou esquecendo um pouco o verão mas fiquem ligados na próxima semana pelo jeito vai estar sendo lançado mais desafios mais recompensas skins podem estar chegando na loja geralmente o evento de verão começava aí por junho só que nesse ano vai ser no começo de julho né acredito por conta de fato aí do Naruto né que ia deixar o evento aí um pouquinho de lado mas enfim né fique ligado próxima semana provavelmente vai ter novidade aí do verão e para finalizar só falando a respeito dos bugs bizarros que estavam acontecendo ontem como eu tinha falado aqui no canal o jogo meio que quebrou ali por algumas horas né muitos bugs rolando a Epic Games avisou no Twitter né ontem mesmo de noite que os problemas foram corrigidos eles colocaram né que o bug que permitia que os jogadores aparecessem em equipes diferentes de seus companheiros e eliminassem uns aos outros foi corrigido mas não foi só esse também os outros bugs que eu tinha mencionado bugs bem bizarros que estavam rolando todos eles já foram solucionados né realmente foi um negócio bem sinistro aí que aconteceu se você né jogou ontem e apreciou esses bugs né realmente foi uma parada engraçada até mas agora né tudo aí já foi corrigido mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra você ficar ligado então né que nesse mês vai ter uma surpresa né um anúncio oficial aí a respeito do clube né vamos ver se é a teoria que a galera tá falando uma loja ali do clube né pro pessoal poder comprar skins antigas eu não sei né eu não sei se é isso mas vamos ver né será bem interessante com certeza e se você gostou do vídeo mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né também mande aí pros seus amigos pra ficar ligados né que semana que vem provavelmente vai ter a segunda parte aí do evento de verão né com mais desafios mais recompensas e quem sabe né finalmente as skins de verão novas né no caso vão estar chegando aí na loja então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui